Nesse vídeo eu vou mostrar para você como gerar Excel, incluindo um gráfico em Python. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Estou numa pasta aqui, essa pasta se chama XL. Estou com ela aberta aqui também para a gente poder ir vendo o que acontece. Deixa eu colocar lado a lado aqui, né? Para a gente poder ver o código do lado do... Vou criar aqui um arquivo chamado Excel.py e para isso eu estou usando uma biblioteca chamada OpenPy Excel. Você tem que instalar ela, tá? Então se você não tiver instalado ainda, você vai precisar executar esse comando aqui, olha só. pip install openpy excel. No meu caso aqui já está instalada, não faz mal rodar de novo, ele só vai dizer que já está instalada. Não pode fazer nada. Então vamos lá. gui openpy excel import workbook. Livro de trabalho. wb é igual a um workbook. Vou salvar esse arquivo. Ele apareceu ali do lado direito, beleza? Muito bom. Um arquivo de Excel, ele tem planilhas, né? Então quando você cria um arquivo novo, ele é criado com três planilhas. WS vai pegar a planilha ativa, que no caso aqui é a primeira, tá? Legal. E agora eu vou escrever dados aqui, olha só. Dados vai ser igual a uma lista com os dados que eu quero salvar. A primeira linha dos meus dados vai ter os cabeçalhos. Eu vou fazer aqui um ranking de linguagens de programação. Vamos lá. Linguagem, tipo, e popularidade. Deixa eu diminuir esses números aqui, para fazer alguma diferença lá. Deixa assim, tá? Você viu aí que foi o Copilot quem disse que Python está em primeiro, depois vem sem já, vai, hein? Não fui eu. Claro, estou brincando. Você sabe que eu estou brincando, né? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, olha só. Para cada um desses dados, eu vou pegar a planilha ativa e vou dar um append a row. E aí, por fim, workbook.save, e vou chamar aqui de linguagens.lsx. Vou executar esse arquivo. Executou e, olha só, ele criou para mim aqui um arquivo de Excel, linguagens.xlsx. Se eu abrir esse arquivo e está lá, a linguagem, tipo e a popularidade. Está ruim de ler aqui, né? Acho que tem um jeito de eu mexer nas colunas. Lembrar como é que fazia isso. Acho que é column dimensions. WS.column dimensions. Isso aí. Então, a coluna A, o Pailo aqui é lindo, né, cara? Pô, pô, uma busca no Google. A largura dela vai ser 15. A coluna B também e a C também. Vamos executar. Vamos abrir o Excel agora. E agora dá para ler aqui. Fiquinho, legal? Quero colocar um negrito lá no cabeçalho. Como é que faz isso? Eu vou precisar importar uma outra parte aqui do... Importo... Como é que chama? Ah, ele tem um... Acho que é um módulo .styles. É isso aí. Diz tiles import font. Beleza. E agora a gente vai criar uma fonte nova. Assim, olha só. Bold é igual a uma fonte com bold true. E nas células A1, B1 e C1, a gente vai colocar bold. Vou executar isso aqui. Vamos abrir de novo o arquivo. E está lá, negrito nas células de cima. Quer dizer, eu posso criar um Excel aqui e posso realmente trabalhar os recursos do Excel aqui dentro. Daria para eu adicionar planilhas, vincular dados, adicionar fórmulas. Uma porção de coisas aqui que essa biblioteca permite que você se sente basicamente usando o Excel mesmo, só que via código de programação. Então, eu quero fazer também agora, inserir um gráfico, né? Que eu prometi lá quando comecei o vídeo, né? Aqui, de shark, import, bar shark e reference. São esses dois que a gente vai precisar usar. Acho que a gente vai precisar usar também o series, tags de dados. Muito bem. Então, agora, olha só. O passo seguinte é criar um novo bar shark, que eu fiz desse jeito aqui. Shark.title vai ser linguagens de programação. O eixo X do meu gráfico vai ser linguagens. E o eixo Y, popularidade. Então, vão estar as linguagens embaixo e a popularidade vai ser as barras do meu gráfico. Eu tenho que dizer que ele é um gráfico de coluna, né? Que ele vai ler os dados em coluna. Vou dizer que ele não tem legenda. Legend é igual a noni. E agora eu preciso construir os dados que vão dentro do meu gráfico. Então, eu vou criar aqui uma variável data, onde eu vou ter os dados do gráfico, que é uma reference. É uma reference, a WS, né? Aquela worksheet. E aí, veja aqui. A coluna mínima é a 3. A linha mínima é a 1. A linha máxima é a 4. Na verdade, não. A linha 1 é o cabeçalho, né? A linha mínima é 2. E a coluna máxima... ...também é 3. Então, eu vou ler a coluna 3 e vou ler das linhas 2 até 4. Isso aqui vão ser os dados. E eu vou ter aqui categories, que é uma referência, igual a essa aqui de cima. Só vai mudar a coluna. Copiar que vai ser mais fácil. Então, as categorias vão ser uma referência à coluna 1, também da linha 2 até a linha 4. Vou mandar adicionar os dados. Vou mandar set categories. E agora eu vou adicionar... ...o meu gráfico lá na célula D1. Vou mandar executar. Vamos ver se eu errei alguma coisa. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. E olha aí, que lindo o meu gráfico. Ficou pequenininho, né? Acho que essa largura aqui é 15. E essa é 7,5 por padrão, né? Vamos aumentar isso. Então, vamos fazer assim, olha só. Start.width. Vou botar 30 aqui, porque a minha tela é larga, é grande. E a altura eu vou colocar 20. Vamos executar. Vamos ver como ficou. Bom, agora usou a tela inteira aqui. Muito bem. É isso aí. Gerei. Vocês viram aqui que... Não é muito código, né? Eu escrevi no total... 45 linhas de código, incluindo os imports, incluindo os próprios dados, né? Foram escritos aqui mesmo. Então, só de dados aí foram 5, 6 linhas. Quer dizer, umas 40 linhas de código para gerar uma planilha e gerar um gráfico dentro da planilha. Formatar coisas ali dentro. Realmente bastante simples de fazer isso aí no Python. Beleza? Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, para iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação. Vão te ensinar os fundamentos, o básico. Para quem já é programador, é maçante. É insuportável. É muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação, que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acessa aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu!